A Caveira Em uma noite, quatro homens estavam jogando 31. Um jogo de cartas. Um deles bate com 30 pontos e diz que dará metade do dinheiro para quem for ao cemitério lhe trazer uma caveira. Já se passava da meia-noite. Um deles se prontifica e vai até o cemitério que fica atrás da igreja. Chegando até o ossário, ele pega uma caveira e ele ouve Larga que essa é minha! Ele larga a caveira e se prepara para pegar a segunda. Larga que essa é minha! Com medo e sem saber o que fazer, ele reluta. Mas ele pega a terceira caveira e sai correndo, ouvindo atrás dele. Devolve, essa é minha! Devolve, essa é minha! Ele chega no lugar do carteado desesperado. Lança a caveira na mesa e diz, cá está a caveira e o dono está vindo aí atrás. Todos fogem no meio da bagunça deixando as apostas para trás. Enfim, o copeiro, rindo, entra, pega o dinheiro, coloca a caveira de volta ao ossário e vai feliz para casa.